A mulher, ela levou um tapa na cara durante uma tentativa de assalto em Guapé. As imagens são do circuito interno de um comércio lá no bairro Cidade Velha. Põe no ar. As imagens é possível ver que o suspeito se aproxima do caixa e começa a conversar com a funcionária. Ela parece perceber que está prestes a ser assaltada e guarda o celular. O homem continua falando. Quando em determinado momento ele anuncia o assalto e abre a caixa registradora, a mulher tenta impedir o crime, mas acaba levando um tapa no rosto do homem, que foge em seguida. Rapidamente a vítima parece o que pega ser uma faca, bate no balcão e em seguida sai atrás do suspeito. A polícia militar foi chamada, fez o rastreamento e conseguiu localizar o homem, que foi identificado pela vítima. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia.